Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Estamos hoje aqui no Ancestors e hoje a gente vai fazer uma grande exploração. Igual a que a gente fez aí alguns vídeos atrás que a gente foi muito longe. Só que hoje eu quero ir pro caminho inverso, gente, pro outro lado da floresta. Basicamente pro local que a gente não conhece ainda, tá? Vocês estão vendo aqui que o meu grupo, ele tá tipo muito, muito, muito grande, pessoal. E eu pretendo fazer o quê? Porque pretendo deixar ele maior ainda, velho. Eu quero tentar achar macacos pelo caminho e vamos tentar aumentar ainda mais essa família. Eu acho que no vídeo passado eu até mostrei pra vocês a questão de evolução, que eu nem tenho mais pra onde evoluir. Mas, quer dizer, eu tenho, só que com os feitos que eu fiz até agora, eu não tenho. Se é que vocês me entendem, né? A gente precisa explorar mais o jogo, basicamente, pra conseguir evoluir mais. E é claro, tô me hidratando aqui porque agora a gente vai longe, hein? E aí, macaquinho, pronto? Ó, vou pegar isso aqui, vou com esse negócio na mão. Ó, vou andando, velho, que loucura. E bom, pessoal, no vídeo passado eu até fiz algumas evoluções. E agora a gente tá modificando pedra de basalto muito facilmente, tá? Isso é bem legal. Bom, aqui eu posso dar uma olhada, gente? Hum, pera aí, deixa eu levantar. Ó, se vocês forem ver bem, indo reto aqui nessa direção, a gente basicamente explorou tudo. Porém, pra aquele lado, pessoal, tem muita coisa desconhecida. Então é pra lá que a gente vai, é claro. E com o nosso grande bípede aí... Ih, velho, tá com frio? Tinha que comer aquela plantinha lá que dá isolamento térmico, né? Enfim, vamos seguindo daí o que a gente achar pelo caminho é lucro, tá? Eu não vou também ficar focando só nisso, porque às vezes nem vale a pena. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tenho que focar pra onde que eu vou, gente. Ah, ok. Opa, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Pra lá eu já fui. Pra cá... Eu não sei se tem alguma coisa, tipo, lá pra cima. Eu acho que não, né? Mas é óbvio que a gente explorou mais pra direita do que pra esquerda. Aliás, é? Então a gente vai ter que ir pra esquerda. Eu até falei errado naquela hora. Que doideira, hein? Então vamos. Acho que nem é tão vantajoso ficar indo pelas árvores agora. Visto que temos que descobrir coisas novas. Vamos indo, vamos indo. Ó. Tem ali paina. Altas paradinhas. Vamos lá, Manolo. Coletando aqui também, né? Energia pra gente poder upar o nosso macaquinho depois. Show de bola. Vai, desce aí. Ai, caramba. Nossa. Opa, opa, opa. Cuidado. Tem algum predador na área. Deixa eu até procurar esse safado aí. Que eu não sei quem é. Será que é isso? Não, água. Tem alguém por perto, gente. Eu não tô conseguindo identificar quem é. Quem será? Cara, deve ser alguma cobra. Porque deve ser um bicho pequeno. Eu não consigo ver. Tô nem aí pra você, hein, bichão. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É, não consigo achar, não. Tá bom, né? Mas, como eu falei, gente, vamos focar em um local. A gente vai pra lá, tá, ó. Eu vou naquela direção, lá. Meio que indo pra esquerda aqui, ó. Uh! Pula! Putz. Ah, vamos entrar aqui, ó. Legal. Riachozinho, né? Aquilo ali é um local de pesca, se eu não me engano. Vamos ver. Eu vou lá. Eu vou pescar um pouquinho. Vamos ver se vale a pena. É bom que a gente pesca, gente. E aqui deve ter o tal do lagostim. Deixa eu ver, ó. E a gente vai comer o lagostim, véi. Olha lá, ó. É o lagostim. Já conheço. Vamos pegar ele. Boa. Come. E é bom a gente ficar passando mal, galera. Porque a gente vai conhecendo as paradas que a gente vai comendo, né? Aliás, os nossos neurônios vão evoluindo pra que a gente não passe mais mal aí no futuro e tudo mais. E a gente possa aprender isso. Muito bem. Cara, pior que essa área aqui já foi bem explorada, hein? Bom, gente. Eu vou ter que andar muito aqui. Mas é muito mesmo, tá? Então eu vou de galho em galho aqui. Daí eu já volto quando a gente tiver uma novidade pra observar, tá? Olha só, gente. Não estou tão longe. Porém, isso aqui é interessante, ó. Ah, é fruta. Eu tava achando que eram os ovos daquela águia. Se fosse os ovos, ia valer bastante a pena comer. Que a gente adquire resistência. E eu não sei, não. Se não tem uma águia me olhando aqui, véi. A famigerada águia sem rabo, né? Tudo bem. É pra lá que eu tô indo, ó. Longe pra caramba, hein, galera? Não, não. Memoriza aí. E é isso. Continua, macaquinho. Opa, cuidado, hein? Aqui já não tem pra onde pular. Vamos voltar pro galho. Ai. Boa. Desce aí. Bora. Bom, pessoal, já estamos bem longe de casa. Essa área aqui já tem muito... Muito tigre, muito javali aí que quer me atacar. Então, é mais interessante que a gente siga já pelas árvores, tá? Não faz tanto sentido a gente ir por baixo. Mas eu já tô bem próximo aqui do meu objetivo. Se liga. Ele até sumiu aqui por algum motivo. É pra lá que eu tô indo? Não. Mas pode até ser. O que tem ali? Esconderijo. Olha quantas áreas novas aqui, ó. Posso ir pra cá. Tinha uma outra que eu marquei, que era por aqui. Agora já sumiu. Mas ok. Vamos continuar. Eu vou ir pra aquela marcação agora. Ah, é aqui na frente, na real, ó. Ah, essa tá mais perto, gente. Eu vou nessa, tá? Paina. Faz muito sentido pegar a paina agora. Ai, caramba. Isso é complicado, hein, gente? Ficar pulando de galho em galho. Mas até que eu tô pegando o jeito. Estou com frio. Olha o passarinho ali, que bonitinho. Tá. E é a vida. Vamos seguindo. Cadê minha marcação? Sumiu de novo. Ai, caramba! Toma! Eita, gente. Fui atacado aqui. Mano, esse que é o perigo de ficar em cima da árvore, viu? Eu tô muito alto. Já dá pra gente pegar isso aqui. Caraca, galera. Fui atacado aí pelo bicho sem rabo, hein? Tem que tomar cuidado com ele. Vai brincando, vai. Ai, ai. Fez eu perder minha lança, né? Tudo bem. Eu estou com frio agora. Opa, galera. Se liga, ó. Já achei uma parada. Primeiro, eu achei o nosso predador ali na frente. E o nosso local que a gente quer ir também é a frente. Ou seja, tô ferrado. Eu tenho que passar por ele. Mas é claro que a gente pode evitar esse conflito, né, pessoal? É só eu ir por cima. Até porque eu estou um pouquinho machucado aqui. Eu caí de uma árvore. Faz parte. Bom, se tem essa pantera negra aqui perto, gente, eu tenho quase certeza que deve ter macaco machucado por aqui também. Porque eles sempre ficam meio próximos, tá? E essa região é próxima daquela que eu já tinha passeado. Só que eu não explorei mais à frente. É isso que eu quero fazer agora. Meu, mas essa árvore é muito alta. Não tem nada por perto. É que tá embaçado, gente. Vamos tentar parar aqui. Ai, caramba. Qual é a próxima árvore que nós temos? Ih, rapaz. Ele me viu? Ele não me viu ainda. Isso é muito ruim. Eu tô com o bastão na mão, só que eu não posso largar ele, velho. Depois pra achar um aqui nesse local é difícil. Pera aí. Ele dormiu ali, né? Ele parou pra dar um cochilo bem ali, né? Tá ok. Também o ideal não é sair pulando do lado do maluco ali, né, velho? Beleza, gente. Ele não me viu. Passei do lado. Nossa, galera. É pra lá que a gente vai, hein? Que ótimo. Opa! E aí, amiguinho? Você não me viu mesmo, hein? Quer dizer, ele tá rosnando lá. Eu acho que até me viu, né? Deixa eu comer uma frutinha enquanto isso. Nem sei que fruta que é essa. Tá ficando de noite. Eita, velho. Algo me disse que ele está me vendo. Come. Cadê você? Cadê você? Neurônio amadurecido. Sentidos. Uau. Eu acho que ele não tá me vendo, pessoal. E o bom... Ah, ele tá lá na frente agora. Que cara xarope, velho. Vou tentar vir pra esse tronco. Boa. Eu tenho que ir pra lá, pessoal. O ideal é a gente não trombar com ele de maneira nenhuma, né? Só que ele tá indo bem pra região que eu quero ir. Isso é péssimo. E pior que tá ficando de noite. Quanto mais escuro ficar, pior é. Ele não pode me ver, pessoal. Senão isso aqui vai ser um terror. Ó. Aqui é o seguinte. Vamos subir no topo dessa árvore. Cara, ele tá bem no ponto de travessia que eu queria ir. Ah, ele entrou na água? Pô, velho. Que cara louco. Ele tá indo bem pra onde eu quero ir. Vamos ver o que tem ali. Coco também, né? É, galera. Aqui vai ser meio complicado que eu vou ter que meio que obrigatoriamente passar por ele. Eu tô ouvindo outros barulhos por aqui. Eu vou tentar chegar perto dele. Vamos ver. Eu não tenho medo nele, não. Na real. Ah, beleza. Eu posso evitar esse conflito, gente. Eu posso vir aqui por cima. Se der tempo de eu escalar aquilo ali, ele não vai me ver. A gente vai dar a volta e vai chegar no mesmo lugar. Vambora, macaquinho. Você tem que ser rápido pra dar tempo. Aê. Agora não me pega mais, gente. É impossível escalar essa montanha. A não ser que tenha outra aqui pra cima, né? O que eu não duvido. Pelo barulho que eu tô ouvindo aí. Eita, nós. Keep calm. Boa. Bom, gente. Agora é um ótimo momento pra... A gente analisar o terreno. Ver o que tem aqui. Fica de pé. Tá. No princípio, tá tranquilo, né? E aí, macaquinho. Tá de boa? Mais ou menos, né? Eu não senti muita confiança em você. Podemos ir por baixo ou por cima? Eu vou tentar ir por cima. Mas vamos lá, vamos lá. Ai, caramba. Galera, ele tá ficando com sono. Amiguinho, aguenta mais um pouco. Puts, isso porque eu dormi antes de sair da base, né? Puxa vida, velho. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Eu precisava achar aquela planta pra dormir. Nada, né? Eu vou tentar ir pra lá o mais rápido que eu puder. Ai, caramba. Calma. Área desconhecida, medo. Eu já imaginava que ia ter isso por aqui, né? Vamos lá. Ih, rapaz. Agora ferrou. Vamos escalar a árvore aqui. Boa. Fica calmo. Maravilha. Parece que tá tranquilo, gente. Só que esse cara aqui é um xarope, mano. Ai, vou cair em cima dele. Ai. Toma. Sai fora, mano. Expandei ele. Boa, gente. Pelo menos isso aí, hein? Conseguimos espantá-lo. Mas pera aí, gente, que eu não posso ficar com medo aqui. Boa. Por favor, tenha coisas que eu conheça por aqui. Ok. Aqui no chão. Vamos ver. Parece que isso não tá me dando uma certa tranquilidade. Isso é muito ruim, na real. Opa, pera aí, pera aí, pera aí. Superar o medo. Uh! Beleza. Ufa! Mano, eu tô feliz, hein? E come isso aqui porque a gente tá precisando. Proteção e proteção contra o frio. Ótimo! Consegui superar o medo. É uma nova área aqui, gente. Então... O que eu tinha que focar agora é fazer uma cama pra eu conseguir dormir. Porque eu sei que o macaco aqui tá com fome, velho. Pera aí. Deitar. Eu posso dormir no nada, assim? Ué, sério isso? Isso aqui eu não sabia, gente. Eu posso dormir no chão? Eu achava que tinha que fazer aquela caminha. Mano, perfeito! Conseguimos aí, então, pelo menos, né? Chegar numa parte bem... Completamente nova. E ficar de dia, velho. Ficar de dia é a melhor coisa, né? Ó, eu tô de boa agora. Tô de boaça. Agora o desafio é passar... Ai, não, não, não! Ah! Não era pra cair aqui, Manolo. Se bem que nada tá perdido, né? Dá pra subir... Ah, gente, quer saber? Eu vou ir por baixo. Não tem problema não. Vamos pela água, vai. Espero só que eu não caia. É, já caí. Tudo bem. Correnteza, segura. Boa. Vamos lá, macaco. Pessoal, aqui vai ter que ser um mega salto, hein? Eu vou ter que correr praquele outro lado lá. Tá. A princípio não tem nenhuma ameaça por perto. Nada, 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 nada. Boa, tô conseguindo segurar. Se agarra nessa pedra que é nóis, hein? Ai, passou. Droga. Ótimo, pessoal, ótimo. E ainda posso tomar uma aguinha aqui, né? Por que não? Toma aí pra se refrescar que a gente tá chegando num local completamente novo. Que, afinal, era o nosso objetivo, né? E aí, tá tranquilo de água? Acho que ele tá tranquilo de água. Acho que ele deve estar mais com sono do que qualquer outra coisa. Mano, eu não sabia que ele podia dormir sem ter uma cama. Que perfeito isso. Boa. Bora, gente. Bora, bora. E outra coisa. Eu queria perguntar pra vocês, pessoal. Será que vale a pena a gente sair e explorar um mundão, assim, com o nosso bando? Que eu tava pensando. A gente podia migrar de local em local. Mas eu, sinceramente, não sei se vale a pena. Será que vale a pena? Tipo, chamar o bando inteiro pra vir, né? É, aqui não tá dando pra pular, velho. E outra coisa. Deixa eu ver. Precisava de um galinho aqui. E aí, mano? Você tá cansado do quê? Você recupera aí. E tá meio cansado, né? Será que é sono? Fome não é. Ele acabou de comer. Pode ser sono, né? Só pode ser porque eu tomei água agora. Eu tô achando que a gente ainda tá meio longe desse local. Pior é que eu não tenho nada pra me defender, né? Nenhum galho, nem nada. Só dá pra se esquivar, por enquanto. Aí, beleza, gente. Eu vou dar a volta aqui. Opa, esse aqui é basalto, se eu não me engano. Deixa eu levar isso aqui. Boa. Isso aqui é muito bom, gente. Pra afiar as ferramentas. Vai. Faz o basalto aí. Vai, mano. Oxi, tem que melhorar essas skills, hein, macaco? Aí. Fez? Mano, eu nem sei se o que ele fez é o que eu queria, mas ok. Vou contar que sim. Beleza, gente. Estamos já praticamente na área. Vou comer aqui uma fruta. Vamos ver se ele tá com fome. Hum, mais ou menos, né? Não tava com muita fome, mas tava. Boa, garoto. Chega. Chega. E vamos descobrir o local. Uh! Objetivo completado. Novo marco descoberto. Selva. Oásis da rocha proeminente. Cara, eu tô muito em busca daquela savana. Eu não faço ideia de que encontro ela. Enfim, gente. Estamos em um novo marco. Próximo vídeo eu vou continuar a nossa jornada a partir daqui. Então, cara, daí sim vem muitas novidades, tá? Como eu falei, eu ainda tô pensando se eu trago todo o meu bando pra fazer essa jornada junto. Mas eu acho que é meio... Meio loucura fazer isso, né? Não sei. Fale aí pra mim o que vocês acham, tá? Então é isso, pessoal. Ficando por aqui. Não esquece do like. Um grande abraço. Valeu. Fui. É nóis.